oi tudo bem galera hoje mostra dois hotéis para vocês localização onde fica esses dois hotéis aqui no centro de portugalinhas tá vou mostrar para vocês a qual foi o vídeo está bem legal gente valeu lente vamos lá let's go e o primeiro gente estamos aqui no Ipiranga Poço Ipiranga na entrada da vila tá o primeiro fica aqui gente ó fica no outro lado ali gente da via tá aquele lugar ali ó do lado da Peixaria do Ramos né também entre Peixaria do Ramos e hambúrgueria e comedoria tá grã vou mostrar para vocês é o Vila de Maré beleza gente é o primeiro primeirão aqui de Porto de Galinhas da Vila de Porto de Galinhas tá como falei para vocês Porto de Galinhas tem dois hotéis aqui tá na vila esse é o primeiro eu vou mostrar o segundo tá bom fica aí já deixa aquele like para ajudar o canal se inscreve se não for inscrito tá bom e ativa o Sininho gente vai receber mais vídeo para vocês tá esse aqui a gente ó esse é o primeiro tá o Vila de Maré aqui em Porto de Galinhas certo esse fica bem na entrada da vila é muito fácil acesso tá bom você não quer não sei se inscrever não quer ficar em pousada o flash tá bom quer ficar em hotel esse aqui é o primeiro primeirão aqui na vila e até o Vila de Maré gente bem legal tá ouvir pelas fotos lá entra no Instagram deles lá Vila de Maré se vê as fotos lá bem legal tá isso aqui ó é certo aqui ó tem uma cedinha aqui bem legal aqui ó até o Vila de Maré muito legal tá gente fica logo na entradinha da vila primeirão tá bom ali fica Americanas os piranga ali gente fica o letreiro tá bom o letreiro fica ali ó muito fácil muito fácil muito fácil entre o primeirão tá bom vou mostrar o segundo para vocês já fica no Vezione né deixa aquele like para ajudar o canal esse é o canal Tube Vlog tá sempre mostrando aqui post galinha para vocês atualizando o post galinhas tá bom sempre vídeo atualizado para vocês aqui ficar bem informadão você que tá de viagem marcada tá bom muito bom né esse aqui também da post galinhas é maravilhoso ficar por dentro já sabendo onde fica as coisas beleza gente esse é o Vila de Maré primeiro hotel aqui de post galinhas logo na entradinha da vila beleza vou mostrar o outro fica no Vezione e sim galera só lembrando tá bom esses dois hotéis aqui então no meio de janeiro final de janeiro 2023 né vou mostrar só dois porque só tem dois por enquanto né eles podem fazer mais né futuramente mas aqui no centro da de porto galinha só tem dois hotéis tá e vou mostrar para vocês aqui para você ficar bem informado aí beleza você ficar um para quem gosta de hotéis né os outros hotéis gente a maioria dos hotéis Resort fica um para Muro Alto sabe Muro Alto tem bastante hotéis Resort ó inclusive muito bom hein top demais são os melhores aqui tá mas aqui na Vila só tem dois por enquanto tá bom é o primeiro que eu mostrei para vocês eu vou mostrar agora o segundo para vocês ficar bem informado aí aqui por dentro isso é para quem quer ficar em hotéis aqui tá bom gente para quem não gosta a gente gosta de pousada né Fred Roster é muito bom o que vale é você vir e conhecer esse paraíso e curtir esse paraíso chamado Portugalista certo muito bom e olha lá e aqui em Portugalista também tem passeio de helicópteros a gente é muito bom passeio de copro voo de paramutu bem legal hein muito bom você que tá de viagem marcada aí para porto de galinhas sejam muito muito bem-vindo tá bom esse lugar incrível aqui galera muito bom vocês vão gostar muito tá bom vou lá mostrar o segundo hotéis para o hotel para vocês aqui você o primeirão agora vou mostrar o segundão beleza vamos lá e o segundão gente fica nessa rua aqui galera a rua mais famosa em mais conhecida aqui depois de mais essa rua aqui galera essa rua aqui as direitas gente conhece gente vocês conhecem famosa rua da sombrinha beleza olá gente é o segundo hotel tá para quem não conhece segundo hotel aqui de porto de galinhas vou lá mostrar para vocês estamos aqui no no point aqui de porto de galinhas tá certo vamos lá fica nessa rua aqui galera rua da sombrinha hotel bacana em que é muito legal e vamos lá mostrar vocês os processos que têm hotéis né aqui na vila e na vila de porto beleza vamos lá mostrar você esse segundão acompanha o vídeo né aí o vídeo muito obrigado a você que se inscreveu tá eu sei que comentou aí no show laicão um grande abraço para vocês aí gente vocês são fera demais e vamos lá galera ó já tô vendo ele aqui galera ó muito fácil tá aqui ali gente ó certo até o baia branca gente eu já mostrei meus vídeos aí é muito bacana tá lá em cima tem uma piscina bem legal e sim infinita muito legal em cima gente bacana em espaço muito legal quem se hospedou aí gostou muito tá esse aqui galera esse aqui é o segundo hotel aqui de porto de galinhas tá vim aqui mostrar pra vocês se fica localização privilegiada em rua da sombrinha é muito procurada aí pelos turistas aí pela galera que vem em porto de galinhas para tirar aquela foto legal e conhecer também é bacana a gente ele aqui gente ó hotel baia branca tá pesquisa lá no instagram deles lá hotel baia branca vocês vêm as fotos lá bem legal tá gente dessa hospedagem entre contatos com eles tá bom chama no WhatsApp que lá deve ter o contato deles aí gente mas olha só bem legal se hotel tá bom lá em cima tem um espaço legal em cima ali ó então a piscina bacana muito bom tá e a vista lá de cima é legal que pegar dá para você ver o a praia gente top demais tá aqui ó e como sempre a rua da sombrinha lotada né muita gente gente tem gente legal olha isso gente certo mas esse hotel é o hotel muito fácil tá bom espelhado aqui o primeiro lá na entradinha da vila né alguém que é a vila vila de maré e esse aqui galera é o segundo tá gente que fica a nossa nossa rua da sombrinha galera muito fácil tá então é isso galera vila de maré é o primeiro a um algum entradinha frente o ipiranga né posto piranga certo e o segundo fica aqui não na rua da sombrinha galera certo aí vocês entram contatos com eles lá no instagram deles tá procura saber valores tá bom muito bom tá e isso aqui é a rua da sombrinha só porque eu sou bem para vocês para finalizar esse vídeo tá e aí galera ó vai ter uma foto ali ó e loja bacana ali tá é de rock praia praia a do praia também aqui sensacional tá e esse aqui é hotel baia branca baia branca tá a gente a gente na foto ali ó muito bom então é isso meus lindos aqui encerro mais um vídeo para vocês e muito obrigado você que ficou aí tá deixou aquele like se inscreveu no canal gente muito obrigado vocês tá bom mas daqui a pouco tem mais vídeo para vocês sempre vídeo atualizado de porto calinha sempre tô gravando aqui beleza gente muito obrigado a vocês fiquem todos com deus fui